Bom pessoal, daqui é o time para mais ou menos o Fortnite Vamos lá pessoal, vamos jogar aqui dentro do Fortnite Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos lá 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 O que é isso? Eu acho que ele leva a opção Não sei Vamos ver Aqui é matado Pessoal, não era Não era bot Pessoal Por acaso Eu falo a vez que era bot Eu vou andar não Então a postura ele deu na partida Eu vou andar E eu vou andar E eu vou andar Eu vou andar Eu posso tipo Isso é meu E a gente pode ter esses skins Eu estou vencendo Eu e eu Vão Eu vou andar Então eu vou andar Lá Você não precisa Pessoal, acho que ainda temos aqui um player Pessoal, acho que ainda não tem nada 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que é que é que é que é que é que é? Que da bola Para mim a gente tem que vir e morre É só ver lá Não é brinco que eu gosto da zona Isto aqui eu acho mais fácil, vamos matar gajos, não bom. Limites não dão. Será que não há mais ilícitos? Eu não... Mais aqui. O VAB. O VAB. Se eu tentava matar. Porém é muito bom. O VAB. 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 Esse sabe virar Esse sabe virar Sabe virar Ui pessoal, esse pé já acabou agora Vamos lá, vamos lá Outro 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 Sabe virar Eu tomo kato, só lendo Mou cava lá Descubra Já se veem, só S�� zão, só E, tê Obrigado.